No Vale do Aço, um homem de 33 anos, ele foi morto a tiros na região conhecida como Morro do Sossego, olha lá, chama Morro do Sossego, no bairro Veneza, em Ipatinga. Motivação e autoria da ação criminosa ainda são um mistério. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar do Morro do Sossego que teve aí, foi... é... infortúnio, né, Gisele? Pois é, Nico, este crime aconteceu na rua Passos Dourado, no bairro Veneza, mas na região conhecida como Morro do Sossego, é uma região muito conhecida da área central daqui de Ipatinga. A vítima é o Douglas de Jesus, que tinha 33 anos de idade. A polícia recebeu informações que havia um homem caído em via pública. Quando chegou ao local, o socorro já tinha testado o óbito da vítima, só que ali no Morro, o Nico, imperou a lei do silêncio. Ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, disse que apenas ouviram, disseram apenas que ouviram os disparos, mas nenhuma movimentação estranha ali pela localidade. Uma testemunha acabou dizendo à polícia que ouviu apenas os barulhos dos disparos, mas não soube dizer quem estaria por ali, se alguma pessoa estranha estaria pelo bairro, andando pelo bairro. O que se sabe é somente essa informação, Nico, ou pelo menos o que foi repassado pra polícia militar, né? Então a gente fala aqui de um crime que a autoria não foi identificada, a motivação também não, que está sendo investigado pela polícia civil agora. Eu volto com você, Nico. É.